Senhor presidente, senhores deputados, sempre que as cortes superiores na história do Brasil se meteram na política, acabaram fazendo besteira. Foi assim, derrubando a cláusula de barreira, que impediu um avanço e uma possibilidade de governabilidade gigantesca para o nosso país, que depois o parlamento teve que reaprovar a cláusula de barreira. Foi assim, com o fim do financiamento privado de campanha, que depois obrigou-se a se instituir um fundo público que 90% da população é contra. E agora, mais uma vez, por que esse parlamento está se debruçando sobre esse tema? Porque todos nós sabemos, todos nós sabemos, que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer o que bem entender nessas eleições em relação a redes sociais, mesmo que não haja respaldo legal. Ou seja, mesmo que o TSE tenha que legislar, mesmo que ele mesmo tenha que determinar as regras que ele vai julgar, ele vai aplicar essas regras. E por isso, eu não nego que o parlamento deva legislar e deva debater esse assunto, mas esse tema poderia ser muito melhor desenvolvido e tem questões que jogam não só contra a própria casa, o próprio parlamento, como também contra a própria existência das redes sociais no nosso país. O primeiro ponto, é um ponto que eu dialoguei com o deputado Orlando Silva, ele se demonstrou aberto a pensar, a eventualmente modificar, que é a sujeição das redes sociais de nós parlamentares aos princípios da administração pública. Eu pergunto a vossas excelências, como a rede social de um parlamentar se sujeita ao princípio da impessoalidade? Eu vou abrir o meu YouTube, eu vou abrir o meu Instagram, eu vou abrir o meu Twitter e vou dizer, olha, eu não defendo nada, mas o deputado Kim Kataguiri tem tal posição institucional sobre tal tema. Como as minhas redes sociais vão cumprir o princípio da eficiência? Quantos tweets eu vou ter que fazer por hora? Quanto cada tweet vai ter que custar? Como o Ministério Público vai fazer uma avaliação, inclusive de acordo com a lei de improbidade administrativa em cima das redes sociais dos parlamentares? Como a rede social de um parlamentar, como o judiciário vai julgar se o Instagram de um deputado cumpre ou não o princípio da moralidade? Se é moral ou se é imoral? Se um deputado, sei lá, posta uma foto jogando sinuca e um Procurador-Geral da República considera que aquilo é imoral, que um parlamentar não pode publicar aquela foto. Ele vai tomar uma ação de improbidade por causa disso? Sujeitar os princípios da administração pública que foram feitos para licitações, que foram feitos para contratos da gestão do Executivo, a rede social de parlamentares não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico e não faz o menor sentido do ponto de vista dos deputados. Nós estamos dando poder para que o judiciário puna deputados simplesmente por utilizarem rede social. Esse é um ponto que precisa ser levantado e que acredito que o deputado Orlando Silva seja até sensível à modificação. Remuneração de matéria jornalística. Aqui, eu creio que há divergência no plenário. Mas os próprios veículos de comunicação, eles decidem criar conta na rede social. Os próprios veículos de comunicação divulgam suas notícias nas redes sociais. E as redes sociais que já servem para catalisar esses sites de notícias, esses grandes portais, os veículos tradicionais de imprensa, ainda vão ser obrigados a pagar pelo clique em cada uma dessas notícias. E aí eu vou clicar na notícia, o que eu vou ter? Vou ter um paywall, que eu sou obrigado a ser assinante para ler uma notícia. Então, espera aí. A rede social vai ser obrigada a pagar para o veículo de comunicação, porque eu cliquei num link que nem a notícia eu vou conseguir ler, porque eu vou precisar ser assinante. Isso não faz o menor sentido. Essa remuneração, assim, eu não sei de onde surgiu esse trecho, mas é um trecho também injustificável. Um outro ponto, e é um ponto que inviabiliza completamente a existência de redes sociais no nosso país, e que eu peço especial atenção dos colegas, a questão do perfilhamento. Ou seja, como a rede social, ela identifica as preferências de uma pessoa. Se ela gosta de futebol, se ela gosta de Big Brother, se ela gosta de acompanhar política. Muito bem. Nem a União Europeia conseguiu chegar a uma conclusão sobre como definir o perfilamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, A autoridade responsável por definir o perfilamento é a Agência Nacional de Proteção de Dados. É ela que tem que definir quais são esses critérios. O texto como ele está hoje obriga uma empresa qualquer. Vamos pegar uma empresa qualquer que quer fazer um anúncio numa rede social. Essa empresa vai ser obrigada a divulgar qual é o público-alvo da sua campanha. Essa mesma obrigação não existe se essa empresa for fazer uma propaganda na imprensa tradicional, na televisão, no rádio, no jornal. Na rede social, a empresa é obrigada a entregar para os seus concorrentes qual é o seu público-alvo. Quem é que vai querer divulgar o seu público-alvo em rede social? Uma coisa somos nós, parlamentares. Termos isso aberto. Todo mundo sabe quem é o nosso eleitorado. O TSE abre esses dados urna por urna. Outra coisa é uma empresa ser obrigada a mostrar para quem ela está direcionando o conteúdo. Isso é entregar para os concorrentes a estratégia dessa empresa. É inviabilizar anúncio em rede social. E essa obrigação para a rede social, por que não tem para veículo de imprensa? Porque essa simetria de tratamento à rede social, o anunciante é obrigado a dar os critérios para o seu concorrente. No veículo de imprensa tradicional, não. Um outro ponto importante, um outro ponto importante. Vamos supor, e aqui falando sobre o artigo que trata de campanhas políticas. Artigo 19. Se eu decido fazer um anúncio político, eu vou pedir voto na minha campanha e eu defino lá. Meu eleitorado é um eleitorado que gosta de videogame, é um eleitorado que gosta de anime, de mangá, muito bem. E eu direciono para esse eleitorado. As empresas, o Twitter, o Facebook, o YouTube, todas elas têm um algoritmo diferente para saber o que o usuário consome, para saber se aquele usuário consome games, para saber se aquele usuário consome animes, etc. Ele vai ser obrigado a expor a sua metodologia para chegar no público-alvo que eu decidi. Ou seja, é como dar a fórmula da Coca-Cola, é como dar a fórmula do Big Mac, enfim, entregar um segredo de negócio. Pessoal, foi rejeitado o PL, chamado PL das fake news, mas que era, na verdade, da regulamentação das redes sociais. Uma vitória aqui dentro da Câmara dos Deputados. A gente trabalhou muito para que isso acontecesse, mas a gente ainda precisa ficar muito atento, muito esperto. Por quê? Essa pauta foi colocada na Câmara dos Deputados muito por pressão do judiciário. E o judiciário, mais especificamente a justiça eleitoral, vai querer legislar em cima de rede social durante as eleições. Por isso, a gente precisa permanecer atento e combativo, porque essa pauta não surgiu à toa, não surgiu nem do parlamento, nem do Palácio do Planalto. Surgiu do judiciário, o que já é uma bizarrice, mas enfim, no Brasil a gente está acostumado com o absurdo, e é bom, ainda não está, é um respiro que a gente tem agora, mas a gente ainda precisa ficar atento, porque o judiciário está de olho para regulamentar a rede social e talvez até inviabilizar a existência de rede social no Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto